É, meus amigos, Elden Ring tá dando o que falar desde que tivemos aí o trailer de gameplay revelado há alguns dias e nós tivemos agora também o acesso fechado, o teste fechado, liberado para alguns produtores de conteúdo e o Playstation Blog lançou recentemente um artigo ali apresentando as principais evoluções que Elden Ring trouxe para a série Souls como um todo, entendeu? Novos elementos que serão introduzidos nesse jogo que vão evoluir ainda mais essa fórmula que já é considerada um sucesso. Então se você ficou curioso aí, saudações, eu sou Caio Nobre e aproveita para já deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy onde na compra de um energético em pó vocês ganham mais um para dar aquela pampada deliciosa aí nos seus gameplays e tudo isso com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, é só correr lá, acessar e fazer a sua compra deliciosa e vocês ainda nos ajudam no processo, cara, que coisa maravilhosa. Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a passar por todas as informações que estão postadas aqui no PlayStation Blog, entendeu? Aqui nós temos uma introdução nos primeiros parágrafos e tudo mais, o rapaz está comentando aqui que ele foi convidado para poder fazer esse teste do Elden Ring também. E aí eles dizem aqui, continue lendo para um resumo das grandes mudanças à fórmula do RPG de ação da From Software introduzidas em Elden Ring. A gente tem alguns videozinhos daqui também legais de gameplay passando no fundo que alguns foram até apresentados naquele gameplay liberado para a gente, inclusive nós fizemos vídeo aqui no canal. E esse primeiro tópico aqui, eles elencam alguns elementos conhecidos da série Souls. Eles estão todos muito bem pontuados aqui, que já são bastante conhecidos aí pela galera que já joga esse gênero há muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler cada um dos tópicos só, mas eu não vou ler os detalhes porque os detalhes já estão no próprio nome e já são elementos conhecidos. A gente detalha um pouco mais nas novidades que esse negócio traz para a gente, entendeu? Vamos lá, ó. Chefes difíceis, todo mundo sabe, né? A série Souls é muito conhecida aí pelos seus chefes extremamente difíceis e não só eles, os inimigos também. Desde os mais fragos aí que são capazes de nos matar assim, cara, se a gente baixar nossa guarda. Qualquer inimigo pode matá-lo, que é o que eu acabei de falar aqui agora, né? Contra-ataques e ataques pelas costas, entendeu? Então, é aquele famoso estilo lá de a gente desviar, bloquear e tentar pegar os inimigos pelas costas para a gente poder dar aqueles ataques críticos deliciosos. Combate e alvos, que eles trazem uma pequena descrição aqui falando, ó, que agora possui uma fluidez sentida em camadas por todo o gameplay, ó. Travar a mira nos inimigos e mudar de alvo no meio do combate é ainda mais simples e intuitivo. Eles falando aqui no caso do Elden Ring, entendeu? Na jogabilidade dele. E tem mais uma aqui, ó, passar de nível. Colete runas, que são pontos de experiência, ao derrotar inimigos e use-as para passar de nível nos Sights of Grace descobertos pelo mundo, similares às fogueiras do Dark Souls, que é o famoso bonfire aí, né? Você perderá suas runas se for derrotado, então não se esqueça nunca de voltar para pegá-las onde morreu. Então aqui eles deram um overview dos elementos já conhecidos, do gênero Souls-like, entendeu? Trazendo algumas informações de como é que tá no gameplay do próprio Elden Ring, a gente pode ver que não tem tantas mudanças assim, não. Uma coisinha ou outra que eles deram detalhes que no Elden Ring tá de uma maneira diferente um pouco ali da série Souls. Mas aqui embaixo, no próximo tópico, eles já trazem mudanças significativas no gameplay que a gente não encontra normalmente nos jogos Souls, ó. Vamos lá para os próximos tópicos aqui, ó. Que a graça, o gui. Traços de luz brilhantes, como a gente pode ver nesse videozinho aqui de cima, né? Se estendem dos Sights of Grace, oferecendo sugestões vagas sobre pra onde levar sua aventura, já que o negócio é mundo aberto também, né? Então é compreensível ter um recurso como esse assim, por poder nos auxiliar em pra onde devemos ir. Mundo aberto. E aqui, ó, ele já deu um detalhe interessante, porque a estamina, ela só é válida mesmo, o seu gasto, o seu gerenciamento e tudo mais, só quando em combate, ó. Porque ele disse que estamina ilimitada fora do combate deixou ele correr tranquilamente aí pro seu próximo destino. Quando entra em combate, a questão da estamina já é outra coisa, né? Tem que fazer aquele gerenciamento que a gente conhece. E aqui um pouco mais abaixo, ó, ele fala do mapa. Esta ferramenta-chave torna a navegação do mundo aberto mais fácil e preserva o elemento de descoberta. Colete fragmentos de mapa para preencher os detalhes do seu mapa e teleporte até os Sites of Grace de quase qualquer lugar, a não ser de dentro das masmorras. Você também pode colocar um sinal luminoso no mapa para facilitar a sua navegação. Já que é um mundo aberto, né, a gente vai ter um mapa bastante extenso, como a gente pode ver nesse videozinho que tá sendo mostrado aqui. Esses recursos de navegação que foram apresentados aqui, as viagens entre os Sites of Grace e a gente colocar pontos luminosos no mapa para poder marcar pontos de interesse mesmo, né, serão bem interessantes para a nossa jornada. E um pouco mais abaixo aqui nós temos mais alguns pontos, ó. Uma jornada convidativa. Elden Ring contém os conhecidos castelos góticos, masmorras perigosas e inimigos devastadores da From Software. Entretanto, viajar pela paisagem magnífica das Lands Between injeta um senso de aventura e maravilha a experiência. Para mim, isso se tornou uma sensação de muita empolgação enquanto explorava o mundo aberto. Um contraste divertido comparado à tensão e aos cantos escuros das masmorras. E aí eles falam aqui também das músicas ambientes, ó. O mundo de Elden Ring tem a solidão plácida e familiar que os fãs de Souls apreciam. No entanto, enquanto os títulos anteriores da From Software essencialmente guardavam as músicas apenas para os chefes, as Lands Between possuem ambientação sonora mais sutil. Essa atmosfera faz o mundo aberto parecer ainda mais vivo. Isso daqui é bastante interessante. Então a gente vai poder escutar a movimentação ali dos seres, monstros e tudo mais que permeiam aquele mundo, né? Além de também ter uma trilhazinha sonora para quando a gente estiver viajando por esse mundo gigantesco aí também. Vai ser muito bacana. E um outro elemento aqui interessante, ó, pulos. Ao contrário dos games pé no chão anteriores da série Souls aí, agora você pode saltar para ultrapassar obstáculos em campo. E mais, você tem acesso a um poderoso ataque após saltar que pode ser usado em qualquer batalha. Mais uma adição interessante aí também evoluindo a Fórmula Souls que a gente vai ver como é que vai ficar quando o jogo for lançado finalmente, entendeu? A gente não teve a opção de jogar o teste aberto por agora, né, Bandai? A gente vai ter que esperar o lançamento mesmo. Avançando um pouco mais aqui, meus amigos, ó, dano de queda reduzido. Tudo que sobe tem que descer. Ao contrário das quedas mortais das aventuras anteriores da From Software, agora os jogadores podem saltar de morros e receber pouco ou nenhum dano de queda. Esta mudança convida os jogadores a explorar e se aventurar com mais coragem. Mas lembre-se de sempre olhar antes de saltar para não cair em um buraco sem fundo ou um poço de caranguejo gigantes. Então, rapaz, tem que tomar cuidado aí com as opções de pular num buraco escuro e encontrar um inimigo ali que a gente não deseja no momento. Ciclo de dia e noite. O sol nasce e se põe, criando diferentes climas enquanto você explora as lands between. Ver o sol se pôr sobre as águas calmas de um pântano é uma visão cativante. Efeitos meteorológicos como chuvas também podem aparecer e mudar o clima. Então, isso aqui é uma outra adição muito legal da gente poder ver esse ciclo de dia e noite aí. E quem sabe isso daí afeta até o comportamento de alguns tipos de inimigos, né, cara? Isso vai ser interessante a gente poder descobrir. Criação de itens. Recursos coletados da flora e fauna podem ser usados para criar itens úteis a qualquer momento. Crie facas usando ossos de animais ou combine itens inflamáveis para criar uma bomba explosiva. Criação de itens é uma parada bem interessante também e deve ser bem utilizada no Nether Ring. Ainda mais com esse mundo aberto, cara, a gente deve encontrar itens pra caramba, não só nos inimigos, né, mas em determinadas regiões também pra gente poder pegar. Masmorras opcionais. Fãs da série Souls sabem que descobrir áreas opcionais é a parte da experiência. E Elden Ring integrou essas masmorras de maneira simplificada. Por exemplo, explorar uma mina tomada por lobos culmina em uma luta de chefe frenética contra o Beastmaster. Uma vez derrotado, colete o tesouro e ative o teleporte para o início da masmorra. Olha só que interessante, parecendo uma dungeon mesmo assim de jogos de RPG que a gente tá acostumado online e tudo mais. Muito da hora. Derrote grupos de inimigos para recarregar sua poção. Olha aí, ó. Derrotar grupos específicos de inimigos recupera as cargas de sua poção. É mais um incentivo para eliminar grupos inteiros de inimigos após iniciar o combate. O tipo de grupo de inimigos varia o tipo de poção restaurada. Claro, você sempre pode restaurar todas descansando em um Site of Grace. Então, ó, isso aqui é um adendo interessante, ó. Quando a gente precisar recarregar a nossa poção para poder utilizar contra algum chefe e tudo mais assim. É só a gente enfrentar um grupo de inimigos que é considerado mais fácil. Mais fácil, vamos dizer assim, né? Para a gente poder ficar bom lá e enfrentar o chefe que a gente precisa. Continuando aqui. Montaria convocável. Viaje pelo mundo imenso mais rapidamente, convocando uma montaria espectral. Atacar inimigos enquanto está montado é eficiente e divertido. Mas cuidado para não ser derrubado e ficar bastante vulnerável. Ressuscite a sua montaria caída usando uma das cargas da sua Flask of Crimson Tears. Olha aí, rapaz, a montaria pode ser derrubada também. Exploração vertical. Enquanto estiver montado, fique de olho em locais onde possa saltar para ganhar um impulso gigante e atingir elevações altas. Assim você pode atingir novas áreas ou até escapar do perigo rapidamente. Tudo que eu estou lendo aqui, pessoal, eles estão mostrando para a gente vídeos pequenos aqui, ó, desses recursos e tudo mais em andamento dentro do gameplay. Vamos lá. Adquira runas cooperativamente. Bons samaritanos que ajudam os amigos a progredirem no mundo poderão manter as runas coletadas quando voltarem ao seu próprio jogo após terminar o co-op. E aí emendando mais um tópico aqui, né? Summon Impulse. Estes marcos estão espalhados por todas as lands between. Summon Impulse são a única forma de invocar outros jogadores para ajudá-los nas dungeons de Elden Ring. Então a gente tem aí a opção de convidar amigos a poder jogar nas dungeons e tudo mais ali, para poder enfrentar inimigos mais cabulosos durante o gameplay. Um pouco mais abaixo aqui, Flask of Wanderl's Psych. Uma nova poção para customizar elixires com efeitos únicos. Colete e misture diferentes elementos para obter resultados variados, com aumento temporário de estamina ou uma explosão em área poderosa. Olha aí, rapaz, várias combinações pra gente poder fazer também em termos de poções aqui, né? Que nos auxiliam também durante o nosso gameplay, como a gente pode ver aqui no videozinho acontecendo também. Ashes of War. São itens que você pode coletar e usar para imbuir poderes elementais em suas armas. Ou obter habilidades especiais de armas, como convocar uma lâmina mágica ou conferir proteção ao personagem. Espíritos. Convoque ajuda no meio de uma batalha, usando uma grande variedade de espíritos ajudantes, com diferentes habilidades e atributos. Uma nova maneira de conseguir ajuda, algo que sempre é útil para os jogadores da série Souls. Pois é, né? Principalmente contra grupos de inimigos aí que são muito cabulosos ou até mesmo chefes, cara. Fuja. O mundo aberto oferece mais rotas de fuga. Recuide uma luta se estiver prestes a falhar, algo particularmente útil contra os mini-chefes que andam pelo mundo. Naturalmente, isto não é uma opção nas lutas contra chefes ou em masmorras apertadas. Pois é, né, mano? Tem alguns chefes que realmente dá pra fugir não. Você começa a correr, o ataque dos bichos pega numa distância impressionante. Assalte caravanas. Você pode avistar gigantes lentamente puxando carroças imensas pelo mundo, escoltadas por vários inimigos. Elimine cuidadosamente esses inimigos para obter as riquezas da caravana para você. Itens como o poderoso conjunto de armadura Crucible Armor visto acima, que tá sendo mostrado aqui nesse videozinho, né, pra nós. Que foi um set que foi coletado aí num assalto a essas caravanas. Muito interessante também. E aí, mano, eles encerram aqui o artigo. Foram muitos itens, cara. O vídeo até ficou um pouco extenso por conta disso, que eu passei por cada um deles aqui. Eu fiz questão de ir lendo pra vocês enquanto a gente via, assim, bem brevemente também os videozinhos. E é claro que eu vou deixar o link do Playstation Blog aí embaixo pra vocês, pessoal. Pra vocês conferirem na íntegra cada um desses itens aqui com calma. Ver os videozinhos também que foram passados e tudo mais. Eu só sei, cara, que tudo isso daqui me deixa mais empolgado ainda pra poder conferir aí em primeira mão, velho. O Elden Ring pra poder ver como é que tá o gameplay desse negócio. São vários elementos aí que realmente evoluem de certa forma o gênero Souls. Comentem aqui embaixo agora, pessoal, o que vocês acharam de todos esses detalhes aqui passados pelo Playstation Blog. Se isso eleva ainda mais o hype de vocês pra esse jogo. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos, galera! E vamos, galera!